Comer uma maçã parece algo muito simples, não é? Mas por incrível que pareça, aqui na Crescer e Sorrir, a gente recebe diariamente pessoas reclamando, sofrendo, que não conseguem realizar esse hábito, que aparentemente é muito simples. E elas falam mais, falam que deixam de ir em aniversários, em formaturas, em eventos, em casamentos. Elas não vão em churrasco com famílias ou com os amigos, porque não tem segurança para sorrir e segurança para comer. Nós temos a solução para esse problema. A prótese e protocolo são os dentes fixos, tanto na boca de baixo, quanto na boca de cima. A prótese é fixa, então ela não solta. Então você vai ter mais segurança. Segurança para falar e segurança para você comer o que quiser e sentir a temperatura e o sabor dos alimentos. Eu sou o doutor Cristiano Castro, cirurgião dentista e especialista em implantes dentários. E se você quer saber mais, deixe o seu contato aqui embaixo. Eu e a minha equipe vamos te responder. Olha só isso aí! Mano, a minha equipe! E aí Você está... E aí E aí E aí E aí E aí